Oi, de sabadão. Hoje é aniversário da Sandrinha. Sandrinha, ó, quase que não sai, né? Sandrinha, né? Sandrinha, meu amor, parabéns. O menino tá ali estudando, dizendo que tá fazendo inglês. Tá fazendo nada, tá só enrolando. E é aniversário da sogrinha. A sogrinha ganha um bolo desse igualzinho. Aí o povo aqui tem verme, né verme? Aí que isso também. A gente vai ter que fazer um sacrifício aqui, né? Ô, sacrifício. Aniversário da sogrinha, a gente que come o bolo. É, já não basta eu comer nada não. Vambora. Parabéns, né? Sogrinha é do bem, sogrinha só me dá alegria. Olha o Sabiela. Não é, não? A mulher tá brava, porque quer comer o bolo, né? A mulher tá pensando em comer o bolo, eu tô filmando. Vou cortar aqui o pedacinho da mulher, porque ela merece. Eu que corto aqui. Sim. Esse é o pedaço da mulher com muito amor e carinho. Eita, caiu. Moleca treinada aí, ó. De acordo com o que você merece, amor. Parabéns. Obrigada. Tudo isso é seu, não vai comer mais nada. Não. Sim.